O time pra frente. Ainda dá pra desempatar a partida nesses minutos finais. O jogo tá acabando, o tic-tac passa rápido, o Real Madrid não quer um empate pra... GOOOOOOOL! Ninguém acreditava que reação incrível! Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. Dali, não dava pra errar. Ele ficou na cara do gol.